sete alimentos que influenciam e podem regular os níveis hormonais do seu corpo. Gente, presta atenção nisso aqui, esse assunto é sério. Quando os hormônios saem de controle, o corpo enfrenta uma série de desafios. Do hipotiroidismo ao hipertiroidismo, da diabetes à síndrome dos ovários policísticos, afetando desde a energia vital até a reprodução. Quando não atuam de forma correta, os hormônios ocasionam doenças graves. E para evitar esses problemas, eu vou te mostrar agora sete alimentos que vão influenciar positivamente os seus hormônios. E o sétimo você encontra até mesmo de graça. Número 1. Brócolis e crucíferas. Ele contém glucorafanina, substância conhecida pelo seu papel na prevenção do câncer. Isso ocorre porque ela controla os níveis de estrogênio e outros hormônios que, em excesso, podem estar ligados aos tumores. Couve-flor, couve-manteiga, repolho e outros vegetais da família das crucíferas contém compostos semelhantes. Apenas uma porção ao dia já é o bastante. 2. Grão-de-bico. O grão-de-bico é uma leguminosa com alta concentração de vitaminas B6 e B9, que atuam na produção de hormônios neurotransmissores relacionados ao bem-estar e às boas noites de sono, como a serotonina e a dopamina. O efeito é duplo, pois o grão contém ainda triptofano, aminoácido necessário para o metabolismo da serotonina. A ingestão recomendada de vitamina B6 é de 1,3 miligramas ao dia, e apenas uma concha de grão-de-bico contém pouco mais da metade disso. Em terceiro vem a castanha do Pará. Ela carrega selênio, mineral que atua no bom funcionamento da tireoide, a glândula mais importante do sistema endócrino, que fabrica os hormônios T3 e T4, e ajuda a regular o metabolismo do coração, cérebro, rins e fígado. Mas não vale exagerar na dose. Duas castanhas ao dia são o suficiente para garantir a quantidade de selênio necessária. Quarto, cereais integrais. Assim como as hortaliças e frutas, eles contêm fibras, que servem de alimento para as bactérias da microbiota intestinal. E o que isso tem a ver com hormônios? Tudo, uma microbiota adequada, colabora para a produção de vitaminas, utilizadas por diversas glândulas do organismo, além de participarem da secreção de hormônios que regulam o açúcar e a fome que sentimos. O quinto é o queridinho das mulheres, chá de amora. A folha de amoeira tem vários compostos químicos que ajudam a regular os hormônios femininos, além de propriedades que amenizam os sintomas mais desagradáveis da menopausa. O alto teor de cálcio da folha também ajuda a repor o mineral no organismo e a evitar uma das doenças mais comuns que são predispostas pelo declínio hormonal, a osteoporose. O sexto vocês vão gostar. Cacau. Comer chocolate é um dos maiores prazeres da vida de muita gente, né? A boa notícia é que o cacau estimula a produção de serotonina, o hormônio da felicidade. O cacau é fonte de aminoácido triptofano, que é responsável por sintetizar a serotonina, também conhecida como hormônio da felicidade. Por isso, uma boa dica é comer pelo menos um pedacinho de chocolate por dia, lembrando que quanto mais amargo, melhor. E o último alimento é a semente de abóbora. Elas favorecem o funcionamento do paratormônio, um hormônio muito importante para o funcionamento do corpo, pois tem a função de regular a quantidade de cálcio no sangue. Para auxiliar em sua atuação, uma boa dica é ingerir alimentos ricos em fósforo, como as sementes de abóbora. Isso porque este mineral estimula a liberação do paratormônio e, sendo assim, fortalece o seu funcionamento. Resumindo, se você acredita que está com algum desequilíbrio hormonal, você pode começar agora mesmo a consumir mais estes alimentos. São todos benéficos para a saúde e só vão te ajudar. Se você chegou até aqui e curtiu esse conteúdo, deixe a frase Conhecimento é poder, aqui embaixo dos comentários. Te aguardo no próximo vídeo. Um grande abraço.